Amo tua voz e tua cor E o teu jeito de fazer amor Revirando os olhos e o tapete Suspirando em falsetes Coisas que eu nem sei contar Ser feliz é tudo o que se quer Ah, esse maldito fecho, Clé De repente a gente rasga a roupa E uma febre muito louca Faz o corpo arrepiar Depois do terceiro ou quarto copo Tudo que vier eu topo Tudo que vier vem bem Quando bebo perco o juízo Não me responsabilizo Nem por mim, nem por ninguém Não quero ficar na sua vida Como uma paixão mal resolvida Dessas que a gente tem ciúme E se enxaca de perfume Faz que tenta se matar Vou ficar até o fim do dia Decorando tua geografia E essa aventura em carne e osso Deixa marcas no pescoço Faz a gente levitar Deis não sei o que de paraíso E o corpo mais preciso Que o mais lindo dos mortais Tens uma beleza infinita E a boca mais bonita Que a minha já tocou Oh, 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 oh